Cara, vai nascer o raio, o raio, nasceu, ah velho, a droga, eu nasci, eu botei ele aqui pra ele não nascer com essa cor, cara, ele vai lá e nasce, ah não, velho, mas enfim, raio, beleza, fala galera Hoje eu estou aqui pra continuar nossa série de Minecraft Jurassic Park Building, deixa eu pegar aqui E no último episódio, Kamae, estou com a skin, a textura errada pra esse episódio, já volto Agora sim, bom gente, estamos aqui continuando a série de Minecraft Jurassic Park Building Com a textura certa dessa vez, com a poluição, todo mundo em processo, com a sua música e a sua textura, com a organização E bom, no último episódio, nós colocamos o nosso dinossauro, que ele está grande Relativamente falando que não, quem está grande não é nem o dinossauro Bom, eu já criei o tranjalo pra um próximo dinossauro, mas quem está grande mesmo é o espinhoso Cara, olha o tamanho dele, ah, por que tem terra aqui? Deixa eu explicar, eu peguei um bloco de terra, literalmente só um bloco de terra normal Que ó, vocês podem ver que eu usei um cheat aqui, mas foi só pra essa terra nascer Porque aqui, assim, cara, pra essa terra nascer Porque assim, aqui não é um deserto, e deserto não nasce, essas coisas Então o que eu tive que fazer, exatamente, tive que pegar só um único bloco de terra Certo? Cadê aqui as coisas? A gente deve estar aqui, ó, um único bloco de terra E foi só literalmente isso que eu peguei, um único bloco de terra Bom, vocês puderam ver que eu tenho diamantes aqui, eu dei uma minerada em off, certo? Consegui bastante coisa, e aqui, ó, o nosso dilofossauro já está dentro do cercado dele Que é este aqui Este é o cercado dele, tem dois cercados exatamente iguais, não tem diferença alguma Provavelmente pode ser o tamanho também, um pode ser maior que o outro É, um é maior que o outro, este aqui é menor Mas enfim, nesse episódio, eu, quer dizer, aí nessa mineração, eu consegui bastante coisa Já está esquentando mais ferro aqui Não consegui outro escarp jam, mas eu consegui mais fósseis Mais fósseis e mais DNA Bom, isso aqui é o que eu já tinha, do mamute até o brachiosauro Eu consegui outro estrigossauro, um novo, um ceratossauro e um velociraptor Aí eu consegui também um carnotauro 100% Aqui, ó, tem dois carnotauro 100% Tem um dilofossauro, esses caras aqui Os que não estiverem novos, eu consegui na mineração, certo? Não tem nenhum novo aqui, eu só, então eu tirei tudo e coloquei ali, porque é o melhor Opa, com funcionales, ainda tem mais coisa aqui, certo? Eu já consegui dar alguns ambares, por isso que tem algum, muito 100%, beleza? O que eu vou fazer nesse episódio, bem simples Vamos colocar um dinossauro novo nesse episódio É isso E eu quero que esse dinossauro seja um dinossauro legal Eu queria que fosse, sei lá, um... Eu queria que a gente tivesse um Pteranodonte Porque o Pteranodonte, ele... Ele já tem uma área especializada pra ele Que é ali em cima A jaula dele vai ficar ali em cima E porque tem dois blocos de altura, eu esqueci de tirar isso Mas enfim... Isso, eu queria... Por isso que eu fiz uma minerada Eu tô sempre em busca do... 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 Né? Tô sempre em busca desse carinha aí Do... Do... Caramba, eu não consigo... Do Pteranodonte Eu tô sempre em busca dele Outro do Pteranodonte Eu tô sempre em busca dele Pra gente conseguir fazer logo a jaula dele Mas acho que o Confuciossornis pode ficar lá por enquanto Porque assim... Os dois não vão brigar Os dois são voadores Os dois conseguem ficar de boa E eu acho que vai ser ficar... Não vai prestar nada se eu deixar eles dois lá Certo? Última tentativa Eu faria de osso Beleza Não tem mais nada aqui Ah, tem outros Caramba, eu tenho tanto anquilossauro Mas tanto anquilossauro mesmo Cara, quantos anquilossauro eu tenho? Eu tenho um O Vou contar aqui Três anquilossauros Três Três anquilossauros Três Eu queria conseguir outro Eu tô tirando anquilossauro, cara Mas aparentemente eu não tô conseguindo Ah, e vocês viram que eu consertei O capacete, certo? Eu consertei ele já Já tá consertado Opa, mais fósseis Plantas Tá, eu vou tirar essas plantas aqui Porque elas meio que estão Pando bastante espaço Que eu não deveria Pronto Ah, tem mais uma aqui Acho que é só isso mesmo Pronto E é com isso que a gente já começa Nessa organização da nossa casa Porque assim, ainda tá muito desorganizado aqui Tá bastante desorganizado mesmo Mas não se preocupe Eu já vou arrumar isso aqui daqui a pouco Um dia isso aqui vai estar totalmente arrumado E vai parecer uma verdadeira arrumação mesmo Beleza? O dinossauro que a gente vai colocar pra ficar hoje Eu acho que o melhor dinossauro que a gente vai colocar hoje É um outro carní... É um outro herbívoro pequeno Eu acho que é a melhor opção que a gente tem Quer dizer... Não tem herbívoro pequeno, no caso Não tem herbívoro... Quer dizer, a gente não conseguiu nenhum herbívoro pequeno Porque tem um herbívoro pequeno Chamado... Ah, não vai vir nada Vai Elasmonterio Outro elasmonterio Ah não, é o primeiro, cara Nossa, eu fiquei sem espaço Eu fiquei sem espaço no meu dentário Quer dizer, lá Beleza? Mas eu vou explicar uma coisa Que eu quero falar pra vocês É que às vezes eu tenho a impressão Que eu falo os itens repetidos em alguns cantos Que é assim, cara Eu... Tem... O que foi a açaí, né? Tem um dinossauro específico Que... Tá, eu tô com medo de... Porque assim Eu tô com medo de onde eu parei de gravar Mas enfim Ah... Tem um... Uma coisa específica Que... Eu não lembro agora, cara Cadê? Eu quero fazer um negócio específico aqui Tá, eu não lembro agora Mas... Aqui, ó, pronto Isso aqui eu quero fazer também Essa base de segurança Eu vou utilizar Já os do Secret Craft Beleza? Propósito É, já não tem mais nada ali Não tem mais nada aqui Tem alguma outra coisa? Não Tem mais nada aqui Que eu vou utilizar Quer dizer, que eu vou Pá-organizar, né? Porque enquanto não tem nada Eu quero fazer umas plantas Só que... Vamos deixar pra depois, né? Vamos fazer agora Eu não sei que dinossauro a gente pode fazer Acho que a gente pode fazer um Velociraptor Que ele é pequenininho E ele é mais fácil de cuidar Que qualquer outro dinossauro E já tem uma Jala pronta pra ele lá Você tem que eu querer colocar o Herreraçauro lá, né? Pra ele ficar bonitinho Tipo assim, ó É... Deixa eu colocar ali Que volta Eu tenho o Herreraçauro? Não, não tenho o Herreraçauro Talvez eu não vi Deixa eu explicar É porque assim Eu queria fazer Como a gente sabe A gente tem o Herreraçauro A gente tem o mod do Jurassic Craft Que ele tem o Herreraçauro Cadê ele? Herreraçauro... Namute... Aqui, ó Tem esse carinha aqui O Herreraçauro O Herreraçauro Ele vem do período Triássico E eu tenho que tampar isso aqui E ele é o primeiro dinossauro Ele é o mais antigo A gente tem do mod Tipo assim Nenhum dos outros Nem do Lofosa e Neart Que é o antigo Quanto esse carinha aqui Cadê ele? Quanto esse carinha aqui Por isso que eu queria Colocar ele aqui primeiro Eu quero colocar ele aqui Aí eu acho Que tem três cercadas diferentes Tipo Um aqui Pro Herreraçauro Um pro Dilofosauro E um pro Velociraptor Os Velociraptores Só que eu acho Que não vale a pena Não é bom Porque Tem outro Carnivro do Jurássico Tem outro Tem um alossauro O alossauro vai ficar Na área de pisos pesados Assim como o ceratossauro Tipo assim Aqui É mais fácil de cuidar Mas não tem problema Bom Eu queria realmente Continuar procurando O Tuzinho, né O nosso Cadê o O O Pteranodonte E olha aqui, cara Eles ainda Eles conseguem ver De algum jeito Quando eu tô com a cenoura Aqui, cara É, eles vêm pelo vidro, né Vêm pelo dois vezes aí E tá Cara, é meio Estranho ver Essa pedra aqui Bom Você tá ok, espinhoso Eu tô sem a dinopédia agora Mas enfim Tem uma coisa Que a gente também tem que fazer Que eu tô sempre Não gosto Não tô fazendo Não tô muito focado Que é O comedouro A gente tem que fazer Mas a gente também tem que fazer As armas Tem que fazer Armas Pesadas Porque, assim Como vocês sabem Os dinossauros Eles costumam se multiplicar No caso Do Fozão e Arqueólogy Como vocês sabem Isso pode ser um problema Quando a gente trata De algum dinossauro Por exemplo Velociraptores Cara Esses pistos se reproduzem Muito rápido E mesmo se a gente Tampar eles Eles vão querer se reproduzir Mas enfim Vamos colocar logo Velociraptor Que é o mais fácil Que a gente tem como fazer Velociraptor Beleza Vou colocar ele aqui E vocês já entenderam, né Aí é bom a gente ter Sempre isso aqui Ter uma arminha Pra gente já poder Ficar de boa, né E o que a gente vai fazer É bem simples Eu tenho Tris se não me engano Tem como fazer Não, tem como fazer Só uma Porque Tem como fazer Do Japão Não Porque tem corante Vermelha Eu não tenho corante Eu nem flor vermelha Não tenho flor vermelha Não tenho Bom, então O que a gente vai fazer Bem simples Essa aqui Que é Só utiliza Quatro ferros Seis ferros Quer dizer Seis ferros E três cactos Vinho Pronto Por isso que é importante Também ter bastante Cactos Vinho Beleza Aqui E a gente vai colocar Acho que ele Bem Aqui, né Bem Não, ele é Órido Vou colocar ele aqui No canto E pronto Nós já temos As armas Prontas aqui Beleza As minhas prontas E vamos conseguir Uma, pelo menos Uma Pra gente poder Ficar de boa Eu acho Que eu vou Ah, mas tem que ter Uma munição Também Uma área Muito complicada Uma K47 Cara Vamos ter Uma K47 E aqui Tá, falta também Eu da K47 Eu gosto Da K47 Minha arma favorita E eu preciso De pólvora Também Pólvora Pólvora Osso Cadê pólvora Eu não pego Pólvora, cara Cadê? Cê Linha Cadê? Olho de aranha Não tem Não tem o pólvora Aqui, ó Pronto Tem o pólvora Só não sei se é o suficiente Pra comprar Pelo menos Uma munição É o suficiente Pra conseguir Comprar Uma munição Tá, cadê a K47 Pronto E já temos A munição dela Beleza Prontinho A K47 Pronto Eu tô armado E agora sim Eu tô feliz E assim Caso o dinossauro Fuge A gente só tem que Meter bala nele Pronto É a seguinte Resolve Beleza O Velociraptor Já tá aqui E só tem que ser Uma medida preventiva Porque assim Os Velociraptors Como vocês sabem Eles costumam Se reproduzir E muito Então Caso a gente veja Um Velociraptor Aqui fora A gente vai lá E mete pipoco nele É literalmente Assim que funciona Beleza Vamos ver a vila Como é que tá Faz tempo Ah Eu achei uma nova Já expandi muito mais A nossa mina E ela tá bem maior Agora Certo Uma mina abandonada A minha impressão Bom Tem nada nessa vida Que me interesse Como vocês sabem Mas eu quero ver Porque eu quero Levar esses caras Ah Não Tinha um ferreiro 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 Mas enfim Peguei tudo um ferreiro Peguei tudo um ferreiro Bom Tem uma coisa que eu quero fazer Também Que é Focar com o Maw Creatures Eu quero focar nos animais Do Maw Creatures Como focar nos animais Do Maw Creatures Assim Deixa eu primeiro Vim pra casa Beleza E eu quero conseguir mais alguns animais Do Maw Creatures Eu quero conseguir alguns outros Como assim outros Ah Isso aqui foi um Creeper Bom Dragões de Komodo É Deixa eu ver aqui mais Crocodilos Crocodilos acho que já é mais difícil Mas enfim Eu quero conseguir animais Pro meu âmbito lógico Né Porque como vocês sabem Que só temos as cobras E isso não vai Pra ir Isso não vai ser muito bom Né Porque Né Opa Outra cobra Outra cobra Beleza Prontinho Opa Tem uma cobra ali Tem mais uma cobra Não dropou Tá Deixa eu matar aqui esse porco Que eu vou precisar da carne dele Vou matar todos os porcos Que eu vi aqui nessa área Porque eu já tenho porcos lá Então não tem que me preocupar com isso Beleza Vou sair daqui E matar Tá Olha ele Tem uma savana ali Cara Ah Aqui É uma bola Que que a Opa Aquilo lá Um drago de komodo Ah não Cara Eu gosto Não é isso Eu gosto de répteis Cara Gosto de Ah No caso Eu não quero ter um réptil Mas Não é real Mas eu gosto de répteis Claro que eu sei que eles podem me matar Né Mas Enfim Né Eu gosto de répteis Isso aqui é ruim Isso aqui é muito ruim Tem outra cobra ali Uma cobra vermelha Opa Essa aqui eu não tenho Essa aqui eu não tenho É minha Essa aqui eu acho que eu tenho já Eu acho que eu tenho É eu tenho duas Deixa ela aí Deixa ela aí Vamos poupar essa aí Vamos poupar as repetidas Né Vamos poupar as repetidas Acho que eu não tenho A amarela A azul 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 tem Não tem azul não É então Eu não tenho azul Eu estou errado Tem outra laranja aqui Opa Tem essas duas Eu tenho essas duas Calma Não quero tentar com vocês não Eu quero atrás de dragão de komodo Caramba Eu tenho que caçar dragão de komodo Estou encontrando cobra Eu hein Bom Não tem nada aqui Tem nenhum dragão de komodo Calma Isso aqui é uma cobra Cadê a cobra? Vocês viram aquilo ali? Olha uma cobrinha Não tem essa cobra Cara Tem um negócio aqui Que eu estava vendo Cara É também estranho Mas enfim Cadê? Cadê? Eu estou com Essa aqui eu não tenho Olha o tamanho dessa aqui Eu não tenho essa Vambora É mais uma cobra Pitão É uma pitão É uma pitão Matar mais porcos Porque eu preciso de carne Eu vou comer carne Tua mesmo E não tenho Não estou achando nada Cara Serião Não estou achando nada Sai do meio Envenenou Envenenou Bom É melhor voltar para casa Porque essas cobras Vão me matar uma hora Então vamos voltar para casa E vamos dormir aqui Conseguimos alguns animais Mas não é muita coisa Mas já Bom Eu queria dar uma minerada Também Mas eu não quero extrapolar o tempo Então vamos lá O Velociraptor já estava pronto Vou colocar aqui mais algumas carnes Aproveitando que ainda está assim Que ainda tem esse verdinho Vamos fazer aqui algum outro animal Que eu vou colocar no próximo episódio Quer dizer Que eu consiga colocar Vamos colocar um estegoçal Vamos fazer uma companhia Para o nosso estegoçalinha ali Para o espinhoso Pronto E onde é que eu vou guardar essas cobras Eu não sei Mas Cara Eu acho que eu já tenho Aqui ó Eu tenho uma orange A fita eu não tenho A dark eu também não tenho Deixa eu ver aqui Prontinho Ó Eu já tenho a orange A dark eu não tenho É ver A dark eu não tenho Eu acho que eu não tenho tantas Eu acho que eu não tenho todas Mas enfim Vamos botar o nosso dinossaurinho Para a chora Para nascer né Cadê Não pede Eu guardei aqui em algum canto Beleza Tá aqui Pera aí Eu já Tentei tudo Tem esse aqui Eu já tenho umas carrinhas Para ele Eu vou ter que criar outro cercado Porque esse aqui está reservado Para o hernassau Eu não sabia que eu consegui Um mudança rápido Tão rápido né Mas ainda assim Foi bem Rápido Ai ai Bom Vamos lá Dinopatch Já está nascendo E eu já volto Pris a gente voltei Está em 84% Está quase nascendo Eu tenho que fazer Isso adiantado Porque senão dá ruim Então o creeper ali cara Pre A gente não Pre Eu vou ser Raptor Creeper Testura da Lexis Salter Minecraft Park Tão assalto 2 Minecraft Park Tão assalto 2 O raio morreu Pelo real Ai meu Deus Eu meu Deus Eu trouxe o osso Meu Deus Aff não Deu ruim agora Meu Deus Vai acontecer exatamente O que aconteceu com o raio Meu Deus Deu ruim Deu ruim Ai Vai daqui Sai 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 creeper Sai creeper Sai creeper Deixa Maldito Velho Ah não Está me zoando Eu matei o Velociraptor Cara Velho Eu matei o Bicho Oh não Inaceitável 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 Não Eu não aceito Isso Oh cara O Velociraptor acabou de nascer Tinha nem 2 segundos E agora o prêmio de pai do ano Vai parar Ah não Velho Pô Vem Ah não Velho Não 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 Eu não aceito Eu não aceito Isso Cara Não é possível Velho Não é possível Ah não Ah não Velho Não Eu não estou acreditando Cara Eu matei o Velociraptor Não Velho Não Só não Entendeu Só não Não aceito Velho Eu matei o Raptor Cara Puxa Tá O que que eu vou fazer Aqui agora Vou colocar ele pra nascer De novo Cara Vou fazer aqui umas carinhas assadas Pra eu conseguir me recuperar aqui E vou colocar ele pra nascer No Bioma da selva Tá Ah não Velho Não é possível Um Creeper Cara Um Creeper Cara Por um Creeper Cara O pior Vocês viram que ele não estava sendo acertado Né Bom Talvez seja Punk Beleza Tá aqui Já vou colocar Aqui o ovo Eu quero que ele venha com uma cor diferente Porque se você colocar ele lá Tem chance dele vir marrom Eu não quero que eles venham marrom Eu quero que eles venham Que isso Bloco de argila Nossa Isso é argila Isso é argila Cara Isso é argila Não é possível que isso aqui é argila Cara Não é possível Tá bom né Bom Vamos esperar que o nosso dinossauro nascer de novo Né Vamos pedir que aquele Creeper maldito lá Não matou o nosso Velociraptor E já volta Ó galera Dessa vez não vamos matar o nosso Por besteira Certo Eu tive que apertar O Porque ele retira aqui as coisas E deu um pouquinho lag Tá 91 Cara Eu espero que venha com uma cor diferente Da Da de lá Cara Por favor Venha 95 Gente Vai nascer Vai nascer gente Vai nascer Vai nascer de novo Cara Vai nascer o raio O raio Nasceu Ah velho Ah droga Eu nasci Eu botei ele aqui pra ele não nascer pra essa cor Cara Ele vai lá e nasce Ah não velho Mas enfim Raio Meu Deus Meu Deus Beleza Beleza Deixa eu dar uma carrinha pra ele aqui Come aí raio Boa Raio Marrom Com amarelo E as penas dele são lindas Cara Lindo de novo Aí Raio Quatro dinossauros Duarto Davi Graça Parfielder Bem Vindo ao mundo Tava esquecido Né cara Tava esquecido Olha E já distraçamos aqui Do nosso par Cara Tem que parar de roubar Os nomes dos outros Cara Tem que parar de roubar Enfim Bem cara Que quero te colocar aqui Na maternidade Entre aspas Né O cercadinho dos filhotes Pronto Esse é o nome Cercadinho dos filhotes Isso que dá uma maternidade Cara Isso aqui é um cercadinho dos filhotes Tá Eu acho que eu vou ter Colocar ele Sim Peraí Eu acho que eu vou ter Que colocar ele No Já dentro do cercado Cara Que é o cercado dele Logo nesse episódio Porque como vocês viram Ele escala E se ele escala Gente Ele pode escapar aqui Facinho Então vamos colocar ele No free move Vamos ver se ele escapar Se ele escapar A gente encontra ele Depois Beleza Porque ele não vai muito longe Mas enfim Temos ainda mais algumas cobras Para colocar nesse episódio No caso Eu vou colocar eles em off Porque assim Eu vou compensar aqui uma coisa Eu vou fazer um item Que vai compensar aqui tudo Tudo que a gente não está conseguindo Aqui Que a gente está conseguindo De um Chamado Peneira O que que essa coisa serve Eu vi que eu tinha T Eu tenho um T aqui Então Essa coisa serve Simplesmente É uma peneira É literalmente Uma peneira Que a gente vai conseguir É Eu não tenho um recurso Eu não vou falar isso não Se não me engano É assim que a gente faz Se não é o Se não é o O corpo de um nome Ah é Não é assim não Tá Cadê Cadê Eu não tinha tirado Open com pierce Cara Eu tenho que tirar Com pierce Já tirei o open com pierce Agora eu tenho que tirar Com pierce E vou utilizar eles muito Então Eu vou retirar eles Tá Aqui ó Pronto Tá aqui Ah não Isso aqui é o tambor Não quero o tambor Eu quero Eu quero a peneira Caramba O bloco de redstone É literalmente o simbolo Do Jurassic Park Tá Eu acho que não se faz Com redstone Cara Receitas extras Receitas em forma Tá Acho que não é assim que se faz Acho que tem que ter Ah é barra de ferro É barra de ferro Aqui é uma door Do doors Não tô nem usando Esse é o nome do mod Peraí Ultras Tá Vou ter que Vou colocar aqui Já volto Tá aqui gente A peneira se faz realmente Com os materiais que eu tenho Exceto Aqui ó Tá aqui a peneira Vou mostrar pra vocês daqui a pouco Calma aí Tá aqui a peneira É assim o crafting dela Não tem redstone O que tem redstone aqui é o Cadê aí É o tambor Certo O tambor tem redstone Mas já entenderam como é que funciona Vou ver o que vem a gente fazer Tá Eu não precisa Eu queria também fazer um Eu não fiz a barra de ferro Eu queria fazer um Como se chama o nome Eu esqueço o nome agora Eu não vou lembrar o nome tão cedo Então Vou continuar aqui E pra que vai servir essa peneira Bem simples Essa peneira aqui Ela vai Como vocês sabem A gente consegue muita areia Muita areia mesmo E nem sempre eu vou utilizar essa areia Então A gente coloca ela aqui E tem chances de vir Um dome Isso aqui Como vocês puderam ver Um âmbar Eu nunca encontrei Mas tem chances de aparecer outras coisas também A gente pode utilizar a terra Ó Tem chances de aparecer nada Tem chances de aparecer fósseis Isso é bom Porque a gente consegue reutilizar uma coisa que a gente não tem E tá aqui o outro Tegossauro Bom O outro Tegossauro Eu acho que eu vou colocar ele pra nascer Hoje também Porque Vocês sabem Tem que ser Tem que ser de bom E agora eu aumentei a dificuldade Pra aparecer mais mobs No nosso mundo Beleza Eu coloquei porque Eu acho que não tá nascendo muito mob Do moocreatures Cara O moocreatures tá aparecendo Muito pouco mob Certo Porque quando tá aparecendo nada aqui Vou deixar isso aí por um tempo Vou deixar aqui um pack inteiro logo Vou deixar aqui um pack inteiro Pronto E como eu sei E assim Como vocês sabem Eles não vão se atacar Eu acho que eles vão se atacar Mas como eu não quero Como eu quero evitar isso Porque eu não quero perder o meu Meu Tegossauro Eu vou colocar ele Pra nascer em outro canto Certo Vai ser isso Eu vou colocar ele pra nascer em outro canto Não aqui com o Velociraptor Porque eles não querem que eles se matem Vou colocar ele Pra nascer diretamente Aqui com o Espinhoso Certo Eu vou Nascer Eu vou colocar ele pra nascer um pouquinho Mas Especificamente naquela Coisa ali Porque eu quero que venha Um vermelho Ou Um Como é o nome? Ou um verdinho No caso O verdinho É o É a praça do Espinhoso Mas a gente não conseguiu ele E o Espinhoso Acabam sendo o amarelinho E o Vermelhinho Eu nunca Eu nunca consegui chocar ele Mas eu já vi ele Algumas vezes Certo? Bom Vamos esperar ele nascer aqui Eu espero que realmente nasça Não nasça um amarelo Porque Assim Eu vou me confundir muito os nomes Porque assim Eu não coloquei o etiqueta Não dei aquele ali Mas enfim Eu vou esperar ele nascer aqui E eu já volto Beleza gente 90% Vai nascer aqui O Irmão Ou Irmão Tem que decidir Que ela vai ser Que esse carinha vai ser Do Espinhoso Certo? No caso tem que ver Se vai nascer um ovo Se tiver um ovo Vai ser um casal Independente ou não Mas enfim Aqui ó 100% Nascer Travou Lag Calmou 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 Deixa eu dar um pausa aqui Meu Deus do céu Lag Crashou o jogo Crashou Vai fechar o jogo Calma aí Já volto Gente tá aí ó Tá aí ó Ele é um espinhoso cara Vai colocar a chance Ah não Tá me suando Que ele é um espinhoso cara Ah não Velho É um espinhoso cara Ih ele tá me dando pé Peraí Se é um espinhoso Quer dizer Se é o Se é o Se é Sei lá cara Tem nomes pra esse Estegolossauro aí Eu acho que eu vou penar um Pelo último Pelo último Pelo último É Vou penar um menino Porque Cara Sem dúvida De quando a gente vai contar Essa coisa Se tiver um filhão A gente vai ser uma fêmea Entendeu? Por enquanto Eu vou chamar O nome Ah eu posso chamar Assim Porque assim Quando a gente tiver um ovo Vai ser uma fêmea Entendeu? A verdinha vai ser uma fêmea Porque a verdinha Porque o outro é um mar Porque o outro Se chama espinhoso Entendeu? E temos um problema Aquele bicho Com certeza vai passar Pelas grades Então Eu só coloquei O espinhoso Porque ele não podia nem Passar pelas grades Mas eu acho que a Espinhosa A espinhosa Espinhosa Pode passar pelas Pelas barras Eu acho que Não Sem dúvida pode Não é possível Não é possível A lógica do Pós-enharcólogo Está pior que ela no Minecraft Espinhosa 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 Quero ter uma conversa contigo Espinhosa Olha pra mim Olha pra mim Espinhosa 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 Como isso aí? Isso não faz sentido Espinhosa Esse bicho aqui Esse bicho Vocês não estão ligados Esse bicho aqui Esse Não consegue passar por um bloco Tá Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Eu vou ter que cavar um buraco Certo Dá pra passar um por um? Tipo, você caiu Nesse Esse aqui Não, não cai Tem que ser dois por dois Pois isso me complica Eu queria Porque assim Vocês podem ver Que aqui não tem Nenhum Negócio Calma aí Tá cá Calma aí Eu quero evitar Quebrar um bloco De grama Tá Punch aqui Mais um pouquinho Não me perguntem Por que eu tenho que fazer isso É porque eu tenho que Fazer ela entrar aqui dentro Mas é bom saber Que agora eu posso chocar Os estegossauros Direto Sem ter que me preocupar Com Ele não poder entrar Certo Posso chocar eles direto Vem cá Por favor Espinhosa Espinhosa Pronto Esse vai ser o nome dela Se tiver filhote É É Esse nome Beleza Ah mas Arthur Ela é três vezes mais nova Que o espinhoso Bom Eles são animais Então Eu não tô nem aí Pra essas leis Tá É literalmente isso Eu não tô nem aí Pra essas leis De De negócio aí Mas não me perguntei Por que Mas eu acho que Não Acho que eles Eu não sei Cara Quantos dias Ela tem zero dias Beleza Quantos dias Tenho Seis dias Cara Só seis dias De diferença É muita coisa Vem sendo bem sincero Então Podem ser só seis anos Também Mas Podem ser levados Em seis anos Porque eu não faço Mais Que susto Que susto Raio Raio Não me mata do coração Pelo amor de Deus Por favor Bom Acho que aquela Aquela maternidade Lá improvisada Acho que ela não vai existir mais Porque eu acho que Eu vou colocar Acho que eu vou começar A colocar os animais Dentro De Das suas próprias Ausas A maternidade Não vai existir mais Só que eu quero fazer Uma maternidade Ali Quero fazer Uma maternidade Aqui Por quê? Porque eu vou ter O controle Que assim Eu posso escolher Escolher entre aspas Porque eu Acho que para escolher Mesmo eu teria que Para aquele bioma ali Colocar aquele bioma ali Para escolher a cor Dos outros ratores Beleza Mas Enfim gente Esse é o episódio Eu vou encerrar Com o Eu encerro muito o vídeo aqui Então Para não perder a mãe Eu vou ficar aqui Vai Bom Vamos lá Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Comentário Não esqueça de se inscrever No canal Caso não for inscrito Até a próxima Valeu E foi E eu estou querendo Fazer um negócio Que sério mesmo Antes de encerrar 100% Que é fazer assim Vocês já podem ver Que a gente já tem O nosso portão Do jurássico Entre aspas E qual que é a minha ideia A gente fazer uma área Ali Vocês estão vendo Ali Mais pra frente Tipo assim Como vocês sabem Eu vou ter que fazer Uma curva Porque ele não É uma área renderizada Aqui Ah Que velho Ah Vai ficar assim Por enquanto Beleza Vai ficar assim Por enquanto Ali Com o coração De vídeo Vou aumentar Aqui o tamanho Mas ali não é uma área renderizada Ali não é uma área renderizada Como vocês podem ver Então Como vocês podem ver Não é uma área renderizada Então Deixa eu colocar 12 Que deram o padrão Aqui Como vocês puderam ver Não é uma área renderizada E aquilo é muito ruim Consigo ver Não é uma área renderizada Não é uma área renderizada Porque assim O mouse não fica bugado Pronto Vou ter o normal aqui Eu acho Deixa eu ver o normal Mas enfim Aí eu quero fazer Depois Ali ó Aqui vai ficar mais uma Jaula de herbívoros Vai ficar a jaula do Tricerato Tipo assim, do lado do terceiro Atops, aí aqui vai ter uma areazinha pra eu conseguir passar, aí vai, aqui ó, acho que quando a gente chegar naquele negócio ali, aí eu já vou fazer a curva em direção ao planície, beleza? Porque, assim, eu tenho que fazer jaulas gigantescas por um motivo bem simples, o Jurassic Craft, eu quero fazer jaulas grandes pros meus dinossauros, ou pra o príncipe dinossauro também, assim como outros, né? Mas enfim, eu ainda tenho que continuar procurando aí fósseis de herreraçauro, e como vocês sabem, eu não tenho uma herreraçauro, e eu já tenho a jaula dele pronta, né? Eu nem fiz o dinossauro, mas eu tenho a jaula dele pronta. Mas enfim...